Uma pergunta que muitas pessoas devem ficar na dúvida Como escolher o meu país de destino? E aí, Jo? Salve, Raulizantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quarto episódio do Meu Lugar no Mundo E se você não acompanha essa série, chegou no canal através deste episódio Eu recomendo que vocês assistam os outros Porque é toda uma sequência de assuntos É um aprofundamento que nós estamos tendo em relação a viagens, sonhos, autoconhecimento No episódio anterior, nós começamos a encher vocês de perguntas Pra vocês refletirem aí, pensar a respeito, né? De que se você tem vontade de mudar de país E você precisa, né? Pra começar e tal No episódio de hoje, nós vamos começar falando disso Vamos deslanchar mais sobre esse assunto, né? Fiquem ligados neste episódio e nos próximos Se você ainda não é inscrito, cara, você tá perguntando Inscreva-se ali, cara Inscreva-se, inscreva-se e deixe o joinha nesse vídeo Porque se você não der o joinha, o YouTube entende que você não quer mais assistir isso Muito triste Bom, primeiramente, eu acho que você tem que se perguntar Qual é o seu objetivo? O que você busca nessa mudança de país? Aprender uma nova língua? Você quer trabalhar na sua área? Fazer uma graduação ou especialização? Apenas conhecer um novo lugar e novos ambientes? Investir em seu negócio próprio? Ou trabalhar apenas pra levantar uma grana e voltar pro seu país? Como vocês podem perceber, tem várias vertentes que te faz decidir qual que é o melhor país pra você ir Qual que é o seu melhor destino E começando com a primeira pergunta que eu fiz pra vocês Se é aprender uma nova língua? Eu acho que é o momento de você saber qual que é a língua que você quer aprender Se é o inglês, se é o francês, se é o italiano Buscar os países que te possibilitam fazer um estudo dessa língua nesse país, entendeu? Geralmente as pessoas que tendem a aprender uma nova língua A maioria delas são direcionadas ao intercâmbio E é uma ótima opção pra quem quer sair do país Ter o conhecimento de uma nova língua E ter a possibilidade de conhecer novas culturas Ter um aprendizado totalmente diferente E é isso Terminou? Terminou, é só isso Bom, se o seu objetivo for trabalhar na sua área Você deve buscar primeiro quais países tem possibilidade de crescimento na sua área Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é formada em TI Não sei qual a especialização dela, porque TI tem mil variações Pois é Mas ela começou a pesquisar quais países precisavam de pessoas especializadas nessa área E ela encontrou, que é a Espanha Ela foi se cadastrando em várias vagas nos países que ela interessava Ela conseguiu, então ela já saiu do Brasil, tudo bonitinha, com visto de trabalho Tudo certinho e já foi pro país que ela procurou Também se o seu objetivo é fazer uma graduação, uma especialização na sua área Você deve buscar primeiro quais países são referências nessa sua área Por exemplo, aqui em Portugal é uma área de referência pra advocacia Por isso que a Bruna veio fazer o mestrado aqui Em breve vai sair um vídeo, a gente falando um pouco Na verdade a Clary fez um vídeo com ela Falando um pouco da história, de como é que foi o período todo Desde o princípio que ela começou, tudo, tudo, tudo Até ela chegar aqui Então vai rolar esse vídeozão Pra quem estiver interessado e ainda não for inscrito Inscreva-se no canal, que logo logo vai estar no ar Então você deve buscar quais países são referência pra isso Em relação à Bolsa Tem hoje vários tipos de Bolsa que você consegue estudar Ou quais países tem uma graduação ou um curso que seja mais em conta Tem o Erasmus, que é por pouco tempo Tem países que possibilitam o acordo entre o Brasil e aqui, por exemplo, Portugal E deixa mais igual o valor da faculdade de um brasileiro pra um português Tem esse acordo aqui também Tem que pesquisar a fundo qual área você quer Qual é o seu objetivo e onde você pode buscar Se a sua vontade é apenas conhecer novos ambientes Uma coisa que eu estava falando com a Clary A possibilidade do intercâmbio é muito legal por isso Pois tem várias cidades em torno do mundo todo Que te possibilita fazer intercâmbio E você conhecer mais sobre o país Você fica num período Então você conhece novos horizontes Lógico, você vai ter que estudar Vai Mas é uma oportunidade também de aprendizado, entendeu? Eu aconselho muito pra quem quer sair do Brasil E apenas, tipo, pra curtir novos ambientes Pra viver uma nova história Eu acho muito legal a parada do intercâmbio, entendeu? Porque te dá a possibilidade de você fazer isso É estando regularizado Sim Também, por exemplo, se você tem um investimento Se você já tem um dinheirinho guardado aí E sempre que sair do Brasil, talvez essa seja a hora E você pode passar um tempo fora Apenas viajando, trocando seu trabalho por hospedagem Hoje em dia tem muitos sites que fazem isso Você pode ficar um tempo como turista Viajando, conhecendo Se quiser você pode trocar seu trabalho por hospedagem Ou por alimentação Ou você pode tirar o famoso ano sabático que a gente fala Tirar um tempo sabático pra pensar, refletir Pra conhecer coisas novas E é muito legal também É uma boa oportunidade Tem que ficar atento nos continentes que você for escolher No período de visto, né? De turista Sim Tem, por exemplo, a Europa É 90 dias Mas tem como você estender por mais 90 dias Totalizando 6 meses Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos Ou no Canadá As possibilidades disso Mas é sempre importante manter-se regularizado dentro do país Que você vai estar fazendo essa trip E aproveitando esse tempo Bom, se você tem vontade de investir em alguma coisa No seu próprio negócio Aqui em Portugal, por exemplo Tem um visto que é pro empreendedor Então você pode comprar uma empresa que esteja à venda aqui Ou você pode vir, conhecer, sondar o mercado Fazer um plano de carreira pro seu negócio E dar entrada, né? Na sua proposta de investimento aqui no país Então aqui também é uma possibilidade Eu particularmente não pesquisei Se outros países também tem esse tipo de acordo Esse tipo de visto Mas aí também é uma questão que você pode procurar Um outro país que talvez se adeque melhor E pesquisar se tem também esse tipo de visto Pra você investir E... Isso é muito interessante Porque se você faz um plano de carreira bom Com certeza o país Se a sua empresa tem a agregar com o país Com o desenvolvimento, né? Do local É muito propício aceitar o seu plano de carreira Pra você ter o seu próprio negócio aqui E é importante também Antes de você investir, gente Conhecer Então é importante você conhecer tanto o país Quanto o seu novo negócio Quanto a região que fica Como que é Porque não é só investir e pronto Você tem que levar o negócio pra frente Já pensou? O cara manja de fazer solda Aí ele vem aqui e quer abrir uma empresa de coxinha Não tem nada a ver uma coisa com a outra Então seja ciente que independente de você sair do país ou não Você tem que ter noção do seu negócio Eu acho que isso é um ponto muito fundamental Saber tocar o negócio com suas próprias mãos E ter controle dele é fundamental, né? Pra qualquer empresário E também o último tópico que a gente listou aqui Trabalhar, fazer uma grana e voltar pro país Existem muitos brasileiros que fazem isso E a grande maioria, a maior parte deles não estão na Europa Pode ter certeza Estão nos Estados Unidos Eu acredito que... Eu nunca fui pra lá Mas eu tenho muitos conhecidos que estão lá E que já viveram essa experiência Alguns já voltaram, outros continuam lá É o país pra fazer dinheiro Não adianta Podem falar o que quiser Os Estados Unidos é o país pra você levantar uma grana Um outro país muito interessante também No qual a gente ficou sabendo Pois a entrada pra ele é muito difícil E a regularização ainda mais complicada É o Japão Você ganha muito dinheiro no Japão Você trabalha muito Trabalha muito, 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 muito mesmo Mas você tem dinheiro Se o seu propósito é fazer dinheiro Você vai ter que ir lá e ir atrás, entendeu? Agora, a Europa Dá pra ganhar dinheiro? Dá pra ganhar dinheiro Nossa! Tem como ficar rico na Europa? Tem como ficar rico na Europa Mas não é tão fácil assim Quanto nesses países Que são altamente capitalistas, entendeu? É muito mais fácil Você ir pros Estados Unidos Virar uma grana lá E voltar pro Brasil Que você vir pra Europa E tentar fazer a mesma quantidade de dinheiro Aqui na Europa, entendeu? Vai ser muito mais difícil Você fazer esse dinheiro na Europa Do que nos Estados Unidos Eu costumo dizer que a Europa É mais a qualidade de vida, né? Você conhecer lugares diferentes A cultura europeia é muito bonita É muito grande Isso também depende muito Da sua maneira de viver Da sua qualidade de vida Os seus custos Os seus gastos Então, por exemplo Às vezes tem algum país aqui na Europa Que tem uma condição salarial melhor E você também consiga Com a sua maneira de vida Não ter tantos custos assim Então depende também Se você é uma pessoa Que consegue economizar Se você é uma pessoa Que vive de uma maneira mais simples Então depende disso tudo também Exato Por exemplo Na Irlanda Nós ficamos pouco tempo Mas conseguimos fazer Uma graninha, né? Uma graninha boa É Bom, a gente conseguiu fazer uma grana Claro A gente gastou tudo na Eurotrip Ficou conhecendo sete países E o resto foi tudo embora Porque nosso objetivo não era Juntar dinheiro em si Sim aproveitar e curtir A experiência do intercâmbio Eu visitava outros países E então Esse era o nosso objetivo Sim Mas era um país que Trabalhava bastante Também Mas conseguia fazer um certo dinheiro Quem está na Irlanda Sabe que É um salário Um pouco legal Aliás Aproveitando a deixa Deixa eu falar uma coisa Para vocês Depois de você traçar Os seus objetivos É muito importante Que você estude também Sobre o local Exatamente Que te possibilita Essa oportunidade Tanto como estudo Como trabalho Como curtir Lazer Porque é o seguinte Igual a Clary falou Em Dublin Lá a gente conseguiu Fazer um dinheiro Pelo curto período De tempo Que nós estávamos lá A gente ganhava bem Porém Não é uma cidade Que eu gostaria De morar a minha vida inteira Porque a gente achou Muito, muito frio Muito frio Ventava sempre Chovia sempre E não é o clima Que nós Gostamos muito De viver O nosso estilo de vida Também em relação A segurança Também já não estava A mesma coisa De quando a gente chegou Isso também conta muito Exato Então assim Tem que colocar Na balança Ver o que é interessante E não adianta nada Chegar num país E ter o trabalho certo Para você Perfeito Mas o clima Por exemplo Não for favorável Ou a cultura mesmo Ou o custo de vida Ou a qualidade de vida Tem muitos fatores Para entrar em jogo Aí meu Então Tem que pisar bastante Como a gente já falou Nos outros episódios É uma mudança radical Que necessita Um empenho absurdo Da pessoa que vai Do viajante Mas é isso daí É difícil Mas não é impossível Eu tenho certeza Que dá para escolher O seu lugar no mundo Porque eu fui buscar o E para o André Para o André Paulo Guilhena Conceição de Maria E para o Luiz Maria Trippi Um salve para o Léo Roberto E para o Alan Silveira Um salve para a Adriana Frey Um salve para o Luiz Fernando E para o César Dourado Se vocês gostaram Se vocês gostaram Mas a gente está meia hora ainda Não sei por que Indo por um lado Tá ligado Meu Deus A gente não consegue gravar Bom é isso Se vocês gostaram Deixe seu like Passe para os seus amigos Que tem vontade de conhecer Esse mundão gente E é isso Deixa sua opinião aí também Sobre esse vídeo aí O que você achou E vamos trocar uma ideia E quem trocar uma ideia Com nós aqui nos comentários Vai receber salve no próximo episódio E tamo junto É isso Um grande beijo E até a próxima Reflexões Pro Conexões Vívia Reflexões Não sei quem eu estou falando errado Canal Reflexões Vai logo Canal Reflexões Já é Vamos falar para Brice Lopes E Reflexões Vívia Estou falando assim Basta Não sabe É só a avó Vai te agora Vê É É É Concentra, não tem graça vai A CIDADE NO BRASIL